Tem uma novinha no Instagram que sempre quer tirar minha paz Vive dizendo que é fama e na intenção de ganhar o pai Se eu posto stories, manda mensagem, vários emojis de sacanagem Muito fogosa, delícia das redes sociais Vem de longe pra me ver, meu coração não aguentar Foi bom, nós dois no meu particular O meu afeto por ti é difícil de explicar Eu só sei que a nossa foda é foda